Tiago Ventura mandou uma mensagem aqui, uma pergunta pro Nego Di, vamos ouvir. Bora. Nego Di, Tiago Ventura aqui, meu mano. Aí, minha pergunta pra você é a seguinte. Tu veio aqui em casa, a gente gravou um vlog pro seu canal. Você subiu o bagulho, me agradeceu pra caralho, falou porra, que maneiro que a gente gravou. Falei, é isso mesmo, foi engraçado. A gente se divertiu, você falou que tem um amigo teu que comeu a mãe de um amigo teu. Aí, você ficou falando, porra, os guris derreteram a mãe do mano. Ficou falando vários bagulhos. Aí, você foi pro Big Brother, excluiu o meu vídeo. Aí, aconteceu o que aconteceu no Big Brother. Minha pergunta é a seguinte. Tem como não postar? Ah, cara. Tiago, um abraço, Tiago. Não, cara, o que aconteceu? Eu não exclui nada, cara. Eu não exclui nada, só que quando eu tava lá dentro, eu tava achando assim. Mano, você não tem noção, velho. É aquilo que eu te falei. Não é válido pros caras te tirarem do papel que tu já tá. Não, mas calma, só pra complementar isso. Antes de você entrar no programa, você não foi lá e excluiu os vídeos. Não foi você. Não, não. Por que que excluíram? Meu, porque começou a virar um caos aqui. A vida de quem tá. Eu tava bem. A equipe, a equipe, a equipe tirou. A minha equipe tava se fudendo, a família sendo ameaçada de morte. Eu tava lá consigo, eu tava no Projac, caralho. Eles que tavam se fudendo aqui, tendo que ir no mercado, apanhando na rua. Eu tava de boa. Não, foi excluído depois que você já tava. Já tinha conversado no programa. Isso, isso. Não foi nem naquele período de quarentena. Cara, a intenção era deixar os vídeos pra, tipo assim, meu, vamos estourar os vídeos. Aí eu vi que o Renato Albani levou uma. Ele ficou brabo. Porra, excluiu o meu vídeo, não sei o que. Ele fez piada, mas teve umas que ele tava puto, que ele achou que era dele só. Mas foi de todo mundo, cara. Eu fiz piada também, falando isso. Todo mundo. De tudo. Mas eu até entendo. Eu conversei com o Murilo Lachar. Foi bom mesmo ele ter excluído esse. Falou umas bravas ali. Falou umas que na hora eu pensei assim, cara, esse cara não era pra estar junto com esse cara, né? Tipo assim, eu só pensei, tu fez uma de aborto que eu pensei assim, cara, ele é branco, não vai dar nada pra ele. Só de eu estar junto já vai ser foda. Caraca.